A calçada da Suelene nunca foi tão movimentada. Você tá tomando de que aí? Chocolate com baunilha. É gostoso. Muito bom. É uma delícia. Eu não sou muito fã de sorvete, eu amei. Todo mundo querendo experimentar o sorvete que a Suelene começou a vender. Cada dia tem sabor diferente e o cliente pode escolher, no copinho ou no cascão. É claro que eu vou experimentar também, né? Não sou besta. Obrigada, Suelene. De nada. Hum, mas é bom, viu? Agora eu entendi porque esse tanto de gente não sai da porta da casa da Suelene. Seu divino já veio duas vezes. Um negócio bom desse que quer que não toma. Só se não gostar, né? E eu mesmo sou apaixonado de sorvete. E a Elita diz que vem todo dia. Vixe aí. O maltinho, tá uma delícia, tudo bom. Ouvir os clientes falando assim deixa a Suelene até boba de tão feliz. Olha o sorriso dela, também não é pra menos. Há quatro anos que a vida da Suelene gira apenas em torno da luta dela pela vida. A história dela, nossa equipe da Record Goiás contou no mês passado. Ela foi diagnosticada com câncer de mama em 2018. Na época começou o tratamento, mas logo a doença se espalhou. Hoje, aos 45 anos, a Suelene tem câncer na cabeça, no pulmão, nos ossos e no fígado. Antes a Suelene era auxiliar de dentista. Profissão que ela ama até hoje, mas com a doença ela não consegue mais exercer. E mesmo com tantas limitações, ela sempre teve um sonho. Voltar a trabalhar mesmo que fosse da calçada de casa. E graças a nossa reportagem, esse sonho finalmente se realizou. Tudo que a Suelene mais queria era uma máquina de sorvete como esta aqui, pra poder trabalhar, olha só, de casa mesmo, da garagem dela. Depois que nós viemos aqui, né Suelene, começou a chover de doações. Foi muito mesmo, graças a Deus, né, graças a Record, graças a vocês, o Aloares. Muita gente me ajudou mesmo, que deu pra mim comprar minha máquina, arrumar minha calçada. E eu tô muito feliz mesmo, obrigada a todos, eu agradeço de coração. E convido a todos pra vir aqui tomar sorvete. A Suelene até recebe o auxílio doença, mas o dinheiro que entra todo mês não é suficiente. Dele é descontado a parcela de um empréstimo que ela fez lá atrás, quando descobriu que tinha doença. Sobra cerca de 500 reais para as contas, supermercado e medicamentos. Mas com a compra da máquina de sorvete, essa situação já deu uma melhorada. Já melhorou um pouco, graças a Deus e graças a vocês, né, e cada pessoa que me doou. E é assim, de sorvete em sorvete, os dias da Suelene vão ganhando mais cor e sabor, mesmo com tanta luta.